Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o cimento queimado direto no seu revestimento aí na sua parede, qualquer que seja o revestimento, tá? Então aqui ó, o azulejo antigo não é muito risco, mas mesmo assim pessoal, eu passei aqui primeiro aqui ó, um selador acrílico, tá? Passei esse selador acrílico aqui ó, tá? Qualquer marca, tá? Você pode passar um selador acrílico antes de começar aqui o trabalho. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como fazer o preparo do cimento queimado, tá? Que é uma receita minha, esse cimento queimado é muito barato e é muito bom, fica muito bacana, tá? Eu fiz um cimento queimado lá no meu quarto, uma parede grande lá, fiz um vídeo se vocês quiserem ver o vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o link para vocês terem acesso ao outro vídeo do cimento queimado. Bom, então cheio de enrolação, vamos lá que eu vou fazer o preparo do nosso cimento queimado mais barato do YouTube. Então pessoal, o que nós vamos usar aqui ó, vou usar aqui uma tinta acrílica, tá? Na cor cinza, essa daqui era branca, eu coloquei o pigmento preto, coloquei 50 gotas, né? Do, da bisnaga aqui, xadrez, 50 gotas e ficou desse tom aqui. E agora eu vou colocar aqui o rejunte, tá? Rejunte cinza, esse aqui é um cinza ático, tá? Na qualquer cinza, na qualquer cor de cinza, né? Qualquer cinza dá para fazer o cimento queimado. Então aqui ó, tem um litro, tá? Da tinta e eu vou usar aqui um quilo do rejunte. Vamos ver aqui, já colocando aos poucos, né? Vamos ver quando vai chegar no ponto aí do rejunte. Colocar metade aqui, vou marcar. Então pessoal, já está no ponto certo aqui ó, ponto certo. É, vamos fazer a aplicação na parede agora. É, tem que espalhar bem. Então vou fazer a aplicação aqui, tá? Na parede toda. Então pessoal, aí é só ir aplicando, tá? E espalhando bem. Não tem problema que fica aqui, tá? Depois da segunda demão, vai sair tudo. E vai sair essas marcações aqui também. Então vou aplicar em toda a parede aqui e depois eu volto mostrando para vocês. Então já apliquei aqui a primeira demão. Já deixei secando aí, mais ou menos umas quatro horas, secando bem. E agora vou aplicar aí a segunda demão. Eu comecei usando a espátula, depois eu mudei para essa espátula aqui de silicone. Que eu achei que fica melhor. Rende mais o serviço e fica mais bem feito. E aí E aí E aí E aí E aí então pessoal finalizei aqui ó passei a terceira demão tá é fiz um pouco mais claro que a segunda demão ficou muito escura e ficou esse resultado aqui tá com bom resultado com bacana e agora é só decorar e vou colocar ali um aparador né talvez um aparador um espelho para decorar então é isso aí espero que tenha gostado do vídeo se gostou deixa o like para fortalecer o canal se você é novo por aqui se inscreva no canal ative o sininho para não perder os próximos vídeos fique com Deus e até a próxima pessoa